Meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, onde a Igreja celebra com grande alegria e entusiasmo a solenidade do corpo e sangue de Jesus, esta presença real do Cristo, vivo e verdadeiro, que alimenta, sustenta e fortalece a nossa vida, a nossa espiritualidade e nos também caminha para um processo e um projeto de salvação desejada por Deus a todos nós. Eu te convido a ir a tomar na tua casa as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. É o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo do 12 ao 16 e do 22 ao 26. Quando aqui nós celebramos esta solenidade neste dia e no texto que Jesus, então, convida aos discípulos para celebrar a ceia e duas palavras importantes para meditarmos sobre a solenidade deste dia, é a palavra dizer e a palavra doar. É Jesus aquele que diz como de fato deve ser a missão daqueles que acreditam, confiam e verdadeiramente entregam-se pela liberdade e ao mesmo tempo também pela confiança que tem no Senhor. Então, Jesus, ele diz toda esta palavra do projeto de Deus manifestado na sua própria vida e aquilo que no Evangelho ele vai, então, comunicar isto aos discípulos. Ide e chegai ao povoado, aonde vos indicai, dizei ao dono daquela casa onde nós devemos celebrar a ceia. O mestre precisa saber aonde vamos celebrar a Páscoa. A Eucaristia é o momento no qual nós celebramos e recordamos estes mesmos dizeres de Jesus, este dizer que se faz verdadeiramente presente na vida de cada um de nós seres humanos. Então, não é dizer palavras bonitas, mas, antes de tudo, dizer aquilo que é vida e esta vida transformada e capaz de transformar também a vida dos outros. Dizem todos os povos aquilo que é necessário, de fato, ser acolhido e vivido. Depois, a palavra doar é o que nós vamos experimentar quando Jesus, tendo dito tudo aquilo que era da vontade do Pai, ele doa a sua própria vida. Então, doar é um grande gesto de amor. E é aquilo que Jesus, de fato, comunica a nós, como filhos de Deus que somos, chamados a doar a nossa própria vida, assim como o próprio Jesus, ele doa a sua vida por nós, ele dar o seu corpo, ele dar o seu sangue como comida e bebida. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Então, este gesto de doar é um gesto que deve diferenciar a tudo e a todas cada um de nós cristãos que abraçamos e vivemos esta experiência na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, peçamos que a bênção de Deus seja adermada na nossa vida neste dia e que o nosso amor pela Eucaristia nos faça a cada momento e a cada instante buscá-lo sempre na nossa vida para que possamos nos tornarmos próximos do Senhor, assim como Ele deseja ser próximo de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.